A pavora na quebrada, curte gíria de malandro Se liga Zé, olho gordo, sai voando, vai andando mentiroso Da Tereo bebe, enlouquece sempre às custas dos outros Já me falaram que sua língua não tem freio E que seu dedo é nervoso Tem fama de fuleiro, seu culo é mito Quem não te conhece pensa que é bandido Comédia paga pra mim hoje que depois te faço apresa Desde quando eu te conheço sua lábia é sempre essa Caboetou afirma você diz que não Mas te viram apontando lá na quina Ei tio, você mesmo está fazendo sua caveira Vai pagar caro pra parar de fazer merda e falar besteira Não faz nada pelo rap Critica a musga diz que não tem sentido a letra Otário prego capa de pistola é nessas fitas que os bicho roda É só tomar uma que começa a viajar Fica esperto e ligeiro língua de tamanduá Língua de tamanduá Pode soltar Pode soltar Língua de tamanduá Pode soltar mas nunca vai derrubar Lá no barzinho na rodada os mano já não te aceita É tudo de segunda com isso que você tem na boca Que não é presa sempre solta Viva e sai mostrando pras novinha quer ser vida louca Vê só a gíria do moleque Hoje amanheci com o pé esquerdo Quem vacilar eu sento o dedo Dá vontade de rir Tatuou no braço De trás pra frente Rap com o Icozão Começou no cotovelo Saiu torto Foi parar Na palma da mão E parceiro se toca vai viajar Em outra quebrada deve todo mundo Só fita errada devalou sua vida derrotado Boca de teclado Pai da crítica segura a pilha Vá levar eco seu otário pra largar Dessas atitudes De nego prego se alia com errada E tira quem é certo Seu caloteiro de boteco fica esperto No boletim da safadeza tira 10 Com você ninguém quer mais rolar Estão com medo de contigo andar Sabem que qualquer hora Você pode rodar Tá só a pele e o osso Pedreiro Não para de fumar Fica esperto e ligeiro Língua de tamanduá Língua de tamanduá Pode soltar Vai Pode soltar Vai Língua de tamanduá Pode soltar Mas nunca vai derrubar Língua de tamanduá Pode soltar Vai Pode soltar Vai Língua de tamanduá Pode soltar Mas nunca vai derrubar Sua transparência de pilantra É estampado na sua cara Chega dando uma de amigo Pra me jogar na vala Mister M nessa Eu não caio mais Qualquer momento Sua máscara cai Sou pior defeito É a inveja e a mentira Personalidade de humorista Não tem atitude de homem Quer sumar na pista Ninguém não te tira É porque não curte ser tirado Fraquejado Comete seus erros Depois da uma De solitário Se liga Arrombado Quem fala menos Vive mais identidade De cururu 357 Pode te jogar pra trás Os mano mete o bicho Mas saca logo que a fita Pode ser dada Seu boca de matraca Sangue de vacilão Vira comida de formiga Só assim sua língua trava Conhecido pelas cagadas que faz Cada degrau que você sobe Suas passadas diminui Cada vez mais Faz negócio pensando em atrasar Já calcula o caô A cabeça dos moleques Já não aguenta mais Estourou Não demora muito firma Pra você se estrepar Tudo que escuta vai falar Fica ligeiro e esperto Língua de tamanduá Língua de tamanduá Pode sofrar Pode sofrar Língua de tamanduá Pode sofrar Mas nunca vai derrubar Língua de tamanduá Pode sofrar Pode sofrar Língua de tamanduá Pode sofrar Mas nunca vai derrubar Tchau, tchau Tchau, tchau